Olá a todos, bem-vindos ao Benfica Independente. Hoje estou cá num vídeo um bocadinho diferente daquilo que temos vindo a fazer aqui no canal. Cheguei a fazer aqui em tempos, quando tinha também um bocadinho mais tempo livre, que é o que acontece hoje, uma espécie de uma reação em mau aos conteúdos que o Benfica vai disponibilizando. Desta feita o Benfica disponibilizou, depois de ter deixado já uns teasers nas suas redes sociais, Champions Come, uma espécie de bastidores um bocadinho mais bem trabalhados. O Benfica a informar então que ia lançar esta série de pequenos episódios na Bplay, um conteúdo exclusivo da Bplay, mas que está acesso, é gratuito, está acesso a qualquer um, basta fazerem o registro na Bplay. Depois até queria deixar umas notas sobre isso, mas pronto, vou deixar isso para o final, até porque o Benfica então avisa que vai lançar pelo menos 4 episódios. O primeiro, Sem Medo da Véquia. O segundo, Lisboa, Cidade Luz. O terceiro, Vou a Paris e já volto. E o quarto então, Mama Mia. Este é uma espécie, eu, na minha opinião, pronto, acho que isto era conteúdo de YouTube, apesar da Bplay ser gratuita atualmente, e estará só à distância de um clique e de um registro, no entanto, acho que faria mais sentido no YouTube, acho que a Bplay não fará muito sentido nesta fase, mas pronto, isto também deixo a vocês, cada um terá a sua opinião. Vamos então ver aqui o que é que o Benfica programou. Isto que é uma espécie de bastidores, que o Benfica vinha a disponibilizar, mas um episódio que tem quase 8 minutos, acredito que poderemos ver aqui um insight um bocadinho mais trabalhado da nossa equipa. Eu, que sou um apreciador deste tipo de conteúdos, acho sempre interessante. Vamos lá então ver, e já voltamos aqui à conversa. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa Ransomu! Boa Ransomu! Não veste cabelo! Toma! Não fui eu! Vai aparecendo Netflix! Não fica Flix? Não fica Flix! Não fica Flix! Mas é padre agora! Aperta o botão António! Eu não aponta! O Otameni veio a rezar! Música Amor pela camisa preta e branca que explode no momento de triunfo e não diminui um período menos fácil. Gilberto sabe que é italiano! Música 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 Muito bem Oito minutinhos Passam a correr Pá, bom conteúdo Boa edição Não sei se isto é só Um trabalho do André Se não Que acompanha a equipa De futebol profissional Mas, pah Não sei Mas olha Os parabéns aqui para o André e para toda a equipa de comunicação, está um bom vídeo. Eu acho que um clube a ganhar, um clube grande como os maiores, tem que fazer este tipo de conteúdos, mesmo na altura em que as coisas possam não correr tão bem, esperemos que não, mas tem que continuar a produzir este tipo de conteúdos, é isto que também faz um clube ainda maior, mas é como os disse aqui no início, eu acho que este tipo de conteúdos pode perfeitamente estar no YouTube e de forma a também dinamizar um bocadinho o YouTube, que durante muito tempo teve parado e nesta corrida das redes sociais acabamos por partir um bocadinho atrás neste aspecto. No entanto, o Benfica deixou cair aqueles bastidores, aqueles vídeos mais curtos de bastidores para fazer uma série de documentário, acho que está muito bem produzida, muito interessante, nada de grande show-off, mas uma cena que dá para percebermos um bocadinho mais do inside aqui da equipa, toda a preparação. Acredito que o Benfica, acredito eu, não sei, que o Benfica esteja a produzir algo maior tendo em conta a época em si, ou esperemos nós, não é? E, portanto, uma espécie de um documentário da época, acho que esse é o caminho. Um bocadinho de abertura, também não é preciso mostrar tudo, mas um bocadinho de abertura para adeptos como nós, que gostam de consumir, entre aspas, este tipo de conteúdos, ficarem também mais satisfeitos. Portanto, o Benfica lançou, juntamente com a Amazon, também a Factories of Dreams, que está disponível na Amazon Prime. Portanto, eu acho mesmo que o Benfica está a produzir um grande documentário, uma grande série documental sobre esta época. Deixem também aqui na caixa de comentários o que é que acharam deste primeiro episódio da Champions Cup, uma espécie de bastidores alargados sobre a nossa participação na fase de grupos da Liga dos Campeões. Deixo-vos um grande abraço e um resto de um bom dia. Viva o Benfica!